Nós vamos falar sobre uma operação que foi realizada durante esta quinta-feira com várias forças de segurança no combate à criminalidade e numa região onde os moradores reclamam bastante, que é aquela região da Vila Formosa, onde fica instalado o centro pop. O Celso Ginder tem aí os detalhes e nós temos as imagens, inclusive, desta grande operação que terminou com presos e também apreensões, né, Kíria? Isso mesmo, Samuel Sintri, põe grande, hein? Uma operação da Polícia Civil que foi realizada na manhã desta quinta-feira. Bom, deu aí uma varredura geral em um terreno da Vila Formosa, ocupado por moradores de rua, que ergueram quase dez barracos no local. Porções de craque foram apreendidas e quatro homens foram presos em flagrante por tráfico, furto de energia elétrica e maus-tratos a animais. A ação contou com mais de 20 policiais civis, com apoio de sete guardas municipais e uma equipe do BAEP da Polícia Militar. Viaturas da Guarda Civil realizaram um bloqueio em volta do terreno, que é particular e faz fundos com o centro pop. O efetivo chegou ao local por volta das 10 horas da manhã e abordou quase dez homens que estavam pelo local, além de uma revista geral nos barracos, em busca de entorpecentes ou outros materiais ilícitos. Ao perceber a chegada da polícia, um indivíduo tentou escapar, mas foi capturado de imediato. Na tentativa de fuga, atirou um tijolo de maconha em um telhado próximo. Os agentes realizaram buscas pelas imediações em busca da droga. Além da localização de drogas, a polícia flagrou ligações clandestinas de energia elétrica e cães em situação de maus-tratos. O terreno é uma área particular e o desmonte dos barracos só poderá ser realizado após manifestação do proprietário. Samuel Sintra? Pois é, uma situação grave que acontece na cidade, criminosos que se passam por moradores em situação de rua e isso tem gerado uma série de transtornos na cidade. Essa é uma resposta das forças de segurança e lugar de criminoso é na cadeia. Morador em situação de rua tem todo um programa, política pública que é feita para atender e também dá a condição para que ele saia da rua e tenha o suporte. Agora, criminoso, aí tem que ir para a cadeia. Mais um belo trabalho feito pelas forças de segurança aqui na cidade.